E aí, turma! Espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos para mais uma aula sobre Excel VBA. Nesta aula, vamos trabalhar com códigos Excel VBA para filtrar dados de outra planilha fechada. Ou seja, vamos filtrar os dados de outro arquivo Excel sem precisar abrir o arquivo. Neste exemplo, nesta planilha, tenho apenas a minha macro de filtro e quero filtrar da planilha base, que é outra planilha que está fechada, as linhas que tenham Excel no nome. Pressionei Enter e automaticamente foi feito o filtro. Marca LG, produtos K12 e retornou somente os produtos que têm K12 no nome. Limpando os critérios de filtro, vai retornando para o critério anterior. Se não tiver critério, não retorna nenhuma informação. Ok, entendido o funcionamento da macro, então vamos para outra planilha fazer o código a partir do zero. Primeiro passo, pessoal. Organizar a base de dados. Os meus dados estão na planilha base dados, que é um arquivo com a extensão xlsx, ou seja, uma planilha normal do Excel. A minha base de dados tem mais de 12 mil linhas. Primeiro passo, colocar o cabeçalho dos dados na primeira linha e os dados inseridos a partir da primeira coluna. Feito este ajuste, vamos agora para a planilha onde vai ser feito o filtro. Eu coloquei apenas o cabeçalho dos dados e os critérios que eu desejo utilizar na macro. Próximo passo, se você não tem a guia desenvolvedor ativa no seu Excel, precisamos desta guia. Então, você vai clicar sobre qualquer uma das outras opções de menu, clicar com o botão direito do mouse e vai ir em personalizar a faixa de opções. Marca a caixinha do desenvolvedor e OK. Na sequência, guia desenvolvedor, Visual Basic. Se não aparecer esta janela do lado esquerdo, menu Exibir, Project Explorer. Posteriormente, menu Inserir, Módulo. Vamos fazer as nossas macros dentro de um módulo. Mas antes de começar a digitar códigos, nós precisamos referenciar uma biblioteca do VBA para conseguir fazer a conexão com a outra planilha Excel. Menu Ferramentas, Referências, e nesta janela, vocês vão procurar por Microsoft. Microsoft, deixa-me ver, acredito que eu já passei. Microsoft ActiveX Date Object. No meu caso, é a versão 6.1. Mas você vai procurar pela última versão do seu Excel. Se for 2.8, 2.7, enfim, você vai marcar a última versão. Marquei a caixinha, OK. Prosseguindo, precisamos definir duas variáveis public. Public, conexão, conexão as ADODB, ponto, connection. Ou seja, esta variável vai ser responsável pela conexão com a planilha base de dados. Podem copiar este public, ctrl-c, ctrl-v, public, rs, que é de record set, as, ADODB, ponto, record set. Cuidem, pessoal, que tem record e record set. Não vão confundir. OK. Duas variáveis public. Já podemos fazer a nossa macro. Sub, conectar, plan. Pressionei Enter, já criou o EndSub. Como a gente sempre faz, precisamos de um sistema de tratamento de erro. OnError, go to Error. Caso tudo correu bem, exitSub. Caso contrário, vai para Error, dois pontos. E exibe um AMSGBox para o usuário. Abro aspas duplas, erro, ponto, exclamação, fecho aspas duplas, vírgula, vbcritical, vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem, conectar. Fecho aspas duplas. Por enquanto, pessoal, podem deixar o sistema de tratamento de erro desativado. Na sequência, precisamos definir as variáveis que serão utilizadas na nossa macro. Então, jimProviderAsString. Cuidem, pessoal, que tem string. Não vão confundir. Copiem esse asString, ctrl-c. vírgula, ex, que é outra variável, também do tipo texto, vírgula, endereco, lan, também vai ser asString. Preciso também de instr, conexão, asString. Vai ser estas as variáveis. Não se preocupe, pessoal, em entender as variáveis por enquanto. No decorrer da aula, vocês vão entender cada uma. Na sequência, nós precisamos de uma string de conexão, que é fornecido pela Microsoft. Eu vou deixar abaixo do vídeo, na descrição, o link para este site de strings de conexão. Vocês vão procurar pela versão Excel de vocês, ou pela versão mais atualizada da conexão. Nesta página, vai ser o Excel 2010. Arquivos XLSX. Ou seja, nós vamos trabalhar com a planilha normal do Excel. Ok, mas como que eu vou saber a extensão da minha planilha? É bem simples, pessoal. Botão direito sobre o arquivo, propriedades, e aí tem tipo de arquivo. E dentro do parênteses, a extensão. No meu exemplo, é XLSX. Ok, mas eu quero fazer a conexão para uma planilha com macro, que é o XLSM. Tem também arquivos XLSM. Excel 2013. Vamos ver se tem um mais atualizado? Acredito que não. A última atualização foi no Excel 2013. Arquivo XLSX, conecte-se aos arquivos do Excel 2007 e posterior, com a extensão de arquivo XLSX. Esse é o formato Office OpenXLML com macros desabilitado. E aí, essa é a string de conexão. Podem copiar essas duas linhas, CTRL-C. Informação muito importante, pessoal. Esse HDR, na parte inferior, está explicado. HDR sim, que é o yes, indica que a primeira linha contém nomes de colunas, não dados. Ou seja, é o cabeçalho. HDR não, que é o no, indica o oposto. Por isso que é importante, pessoal, ler as orientações. Ok, copiei a string, voltando no VBA, CTRL-V, e agora nós vamos quebrar essa string em partes. Porque, se nós deixar desta forma, nós vamos precisar informar o URL da planilha origem. Por isso que eu coloquei aqui, ó, uma variável Provider, CTRL-C, CTRL-V. E o Provider, ele vai ser essa parte aqui, ó, até o sinal de igual. Copiem, cuidem, pessoal, para selecionar certinho. Essa é a parte mais crucial da videoaula. Então, vamos bem com calma. Deixa eu fechar um pouquinho. CTRL-C nesta parte. Provider igual. Abro e fecho aspas duplas. E dentro das aspas duplas, colo essa parte da string de conexão. Ok, bem com calma. Depois, eu tenho o endereço plan, que é essa parte aqui, ó, da string. Então, peguem a variável endereço plan. Então, C, CTRL-V vai ser igual. E o endereço, nós vamos capturar pela pasta onde a planilha atual está salva. No caso, eu não salvei a planilha ainda. Depois de fazer a string, nós vamos salvar. Então, o endereço desta planilha, eu vou pegar por this workbook, this workbook.pet. Coloco um e-comercial, tecla shift número 7, está ali o e-comercial. Abro e fecho aspas duplas. Dentro dessas aspas duplas, para entrar na pasta, precisa de uma barra. E aí, vem o nome da planilha origem. A minha planilha origem, o nome dela é base dados. CTRL-C no nome. Volto no VBA, CTRL-V. E aí, vem a extensão, que é o tipo de arquivo. Copiem essa definição dentro do parênteses. CTRL-C, volto no VBA, CTRL-V. Incluindo o ponto, pessoal. Cuidem os detalhes. E aí, antes das aspas duplas, ponto e vírgula. Ok? Quebramos a string em mais uma parte. No entanto, ainda falta isso aqui, ó. Extend properties. E essa parte ali. Que vai ser esse ex de Extend properties. CTRL-C, CTRL-V. E aí, vocês vão fazer o seguinte. Copiar primeiro esta parte. CTRL-C, que vai dentro de uma aspas duplas. CTRL-C, igual, abro e fecho aspas duplas, contra o V. E aí, essa parte, ele já está dentro de uma aspas duplas. CTRL-C, coloco aqui, ó. No entanto, a ponto e vírgula está fora. Então, precisa de mais uma aspas duplas para colocar o ponto e vírgula dentro. E lembra do HDR? Está ele com o IS. Ou seja, a primeira linha é o cabeçalho. Bem, com calma, pessoal. Essa é a etapa mais importante. A conexão. Pode fazer o seguinte. Comentar esta linha e deixem ela por aqui, por enquanto. Depois que nós testar e der certo, nós removemos ela. Na sequência, precisamos definir a variável conexão. O set. Conexão vai ser igual a new. ADODB.connexion. Ok. E a minha variável, str.conexão, vai ser a junção das três variáveis da string de conexão. Então, começo pelo provider. Dá para copiar aqui, ó. CTRL-C. Str.conexão vai ser igual a provider, mais o endereço plan, CTRL-C. E comercial, tecla shift número 7, CTRL-V, e aí o extend, CTRL-C, mais um E comercial, e CTRL-V. Então, já temos a string de conexão, novamente montada. E aí, a minha variável conexão, CTRL-C, CTRL-V, ponto, open. O que é que ela vai abrir? Pela string de conexão, CTRL-C, CTRL-V. Show de bola, pessoal. Feito a conexão. Mas lembra que eu estou pegando o endereço da minha planilha ativa. Como eu não salvei a planilha ainda, a planilha do filtro, agora preciso salvar. Deixa eu mudar o nome dessa guia para filtro. Opa. Filtro. Então, agora arquivo, salvar como, precisa ser, pessoal, na mesma pasta da planilha origem. A minha planilha base de dados, está salva na área de trabalho. Então, a planilha filtro, eu vou salvar também na área de trabalho. Nome do arquivo, filtro. Tipo de arquivo, pessoal, precisa ser pasta de trabalho, habilitada para macro. Salvar. Ok. Salvei a minha planilha filtro. Já podemos testar a macro Conectar. Deixem o cursor dentro da macro. Pressionem a tecla F8. Se não der erro, é porque a conexão deu certo. Beleza, pessoal? Não deu erro nesta parte. Podem ativar o sistema de tratamento de erro. Apagar esta linha. E aí, precisamos de outra macro para fechar esta conexão. Vai ser a nossa macro para desconectar. Então, sub, desconectar, desconectar plan. Pressiono o Enter e já criou o EndSub. Quem acompanhou as videoaulas referente a VBA e Access, é o mesmo procedimento, mesma lógica. Então, if, not, deixa eu pegar a minha variável conexão, então, ctrl, ctrl, v, conexão. Is notting, then, dentro do if, conexão, ponto, close. Cuidem pessoal que tem clone. É bem parecido. Set conexão igual a notting. Então, se a conexão está aberta, vai fechar a conexão. E end if. Vamos executar esta macro. Tecla F8. Ok. Beleza, já fizemos o conectar plan e o desconectar plan. Já podemos partir para o mais interessante, que vai ser o filtro por parte do texto, buscando os dados em uma planilha Excel fechada. Sub, filtro, underline, tecla shift o tracinho, está ali o underline, filtro texto, mais um underline, outra plan. É o nome que eu coloco. Podemos colocar o sistema de tratamento de erro, ctrl, ctrl, v, pegando desta nossa macro anterior, ctrl, ctrl, v. Mas o título desta mensagem, filtro, e deixem desativado, por enquanto, o sistema de tratamento de erro. Ok. Prosseguindo, precisamos definir as variáveis da nossa macro de filtro. Então, din, sql as string, cuidem pessoal que tem string, vírgula, critério 1, também as string, que é do tipo texto. Dá para copiar agora essa parte, porque eu vou ter três critérios do meu exemplo. Vírgula, critério 2, vírgula, critério 3 as string. Beleza, definimos as variáveis. Precisamos capturar os critérios de filtro. Encontro o c, meu critério 1, que vai ser a busca pela linha, ele vai estar na célula B2. A marca na célula C2 e o critério 3, que é o produto, na célula D2. Vamos capturar o primeiro critério. O nome interno do VBA, da aba filtro, da minha planilha, é planilha 1. Então, igual planilha 1, ponto range, abro e fecho parênteses, ponto value, e dentro do parênteses, abro e fecho aspas duplas, célula B2. Meu primeiro critério. Copiem esta linha, ctrl-c, ctrl-v, o critério 2, célula C2. E o meu critério 3 vai ser igual à célula D2. Ok. Mas pode acontecer de o usuário não informar nenhum critério. Então, eu preciso verificar isso. If se critério 1 for igual a empty, que é vazio, and, que quer dizer E, para copiar isso aqui, aí facilita, ctrl-c, ctrl-v, critério 2, and, preciso mais um and, que é um E. E aí, se eu não tenho dados para filtrar, eu preciso limpar a área de destino dos dados filtrados. No meu exemplo, a partir da célula A5 até a coluna F. Então, planilha 1, ponto, range, abro e fecho parênteses, dentro do parênteses, abro e fecho aspas duplas, A5, dois pontos até a coluna F. F10, 100, 1000, 10.000, 100.000 linhas, ponto, clear, 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 clear contents. Aí, ele vai limpar apenas o texto, deixando a formatação. No entanto, se passou por este if, nós podemos criar a nossa tabela virtual, que é o record set, rs, ctrl-c no rs, set, rs, vai ser igual a new, adodb, ponto record set. Cuidem, pessoal, para não confundir com record. Ok. E antes de manipular a minha planilha base, preciso fazer a conexão. E a minha macro conectar está no módulo 1. Então, módulo 1, ponto, conectar plan. E no final do código, preciso desconectar, módulo 1, nossa macro desconectar plan. E o record set, ele também precisa ser fechado no final do código. Então, peguem esse rs, ctrl-c, if, if not, rs, is noting, then, rs, ponto, close, set, rs, igual a noting, and if. Ok, abrimos a conexão e fechamos a conexão. Na sequência, precisamos definir o código SQL de filtro, a nossa variável SQL. Ctrl-c, depois de conectar a plan, Ctrl-v, SQL vai ser igual, abro e fecho aspas duplas. E dentro das aspas duplas, o código SQL. Select, asterisco, ou seja, seleciona todas as colunas, from, vai selecionar do que? Abro e fecho colchetes. Qual a aba da planilha origem, que é a minha planilha base dados, que eu quero trabalhar? É a minha guia dados, renomear, ctrl-c, voltando no VBA, dentro do colchetes, cuidem pessoal, é colchetes, não é chaves, dados. E aí, um cifrão, precisa colocar este cifrão no final do nome renomeado da aba da planilha origem. Ok, o nosso código SQL, ele vai ser bem extenso, então nós vamos quebrar em linhas. SQL vai ser igual a ele mesmo, mais um e comercial, abro e fecho aspas duplas. E dentro das aspas duplas, o R, que quer dizer onde, então o meu primeiro critério é a linha. Deixa eu fazer o seguinte, o primeiro critério é a linha, que é uma coluna da minha planilha base de dados. Esse cabeçalho, está escrito linha. Copiei aí o cabeçalho da primeira coluna critério, voltando no VBA, ctrl-V, então onde? Na minha coluna linha, like, e aí vocês vão abrir e fechar aspas simples. E dentro da aspas simples, 2%, ou seja, o texto vai ser comparado em toda a extensão, por parte do texto, início, meio e fim. E aí, entre os porcento, eu preciso abrir e fechar aspas duplas. E dentro das aspas duplas, vai um e comercial e o primeiro critério, que no meu exemplo é critério 1. Então, ctrl-V e mais um e comercial. Então, já tenho o filtro pelo primeiro critério, que é a minha coluna linha da planilha. Copio em esta parte, ctrl-C, ctrl-V, abro e fecho aspas duplas, e aí, and, ou seja, e, qual a segunda coluna critério? Meu critério marca é a minha coluna marca da planilha base. Ctrl-C, ctrl-C, dá um tab para sair da célula, voltando no VBA, ctrl-V. Então, e, na minha coluna marca, também like, abro e fecho aspas simples, também vai ser por parte do texto, 2, símbolo de porcentagem. Abro e fecho aspas duplas entre a porcentagem. E comercial e o critério 2. Ctrl-C, ctrl-V e mais um e comercial. Não esqueçam de colocar o e comercial. Para o meu terceiro critério, vai ser bem simples. Ctrl-C, ctrl-V, a coluna do terceiro critério, que é produto, e na minha planilha base, coluna produto. Ctrl-C, tab para sair da célula, voltando no VBA, ctrl-V. Like, e agora pegando o meu critério 3, que é esse cara aqui, ó. Uma dúvida, copia e cola o critério. Ok, fizemos o código SQL de filtro. Agora, precisamos buscar os dados que atendam a estes critérios. Peguem a nossa variável rs, e aí rs.open, e aí vai receber o nosso código SQL, ctrl-C, ctrl-V, vírgula. E a nossa variável public de conexão. Copia a variável conexão, ctrl-C, ctrl-V, conexão, vírgula. AdOpenCaseSet, é um parâmetro padrão do VBA, e vai ser uma consulta somente leitura, que é o AdLuke ReadOnly. Somente leitura vai ser aí aberto a planilha origem. Ok, no entanto, pode acontecer de o código SQL não encontrar aí nenhuma linha que atenda ao critério de filtro. Então, preciso analisar o retorno do meu recordSet. If, se rs de recordSet.recordCount for igual a zero, then, else, and if. Ou seja, se o recordCount for igual a zero, eu preciso avisar o usuário que nenhum registro foi encontrado. MSGBOX, abro e fecho aspas duplas. Dentro da aspas duplas, nenhum registro encontrado. Ponto de exclamação, fora da aspas duplas, vírgula, VBInformation, que é o tipo da mensagem, vírgula, título, entre aspas duplas, filtro. Fecho aspas duplas. E aí, se eu não tenho dados para carregar na aba filtro, eu posso limpar a área de destino dos dados. Ctrl-C nesta linha. Ctrl-V. Senão, o usuário vai ficar confuso. Não tinha dados para retornar, mas tem dados abaixo do cabeçalho. No entanto, se entrou no else, eu preciso também limpar a área de destino. Ctrl-V na linha de código. E aí, planilha 1.range, abro e fecho parênteses, dentro do parênteses, abro e fecho aspas duplas. E a referência, a primeira célula, abaixo do primeiro cabeçalho. No meu exemplo, é a célula A5. A partir de onde eu vou inserir a informação. Então, A5, entre as aspas duplas, ponto, copy, copy from record set. Ou seja, nós vamos copiar os dados do RS, que é o record set. Ctrl-C, Ctrl-V. Feito o nosso filtro, pessoal. Nada muito complicado. É só fazer com calma. O código é até menor que outros procedimentos de filtro que a gente geralmente utiliza nas planilhas VBA. Salve em alteração e ainda falta um detalhe. Quando que nós vamos acionar a nossa macro? No meu exemplo, quando o usuário estiver trabalhando com a célula B2, C2 ou D2. Vamos lá. O nome interno do VBA da aba filtro é planilha 1. Duplo clique sobre a guia. Escolham nessa caixinha worksheet. Por padrão veio no selection change. Mas nesta caixinha do lado direito, vocês vão pegar o evento change. Podem apagar este outro evento. E aí, if target.address, cuidem pessoal que tem 2D e 2S, por igual, abro e fecho aspas duplas, minha primeira célula é B2. Então, coloquem o cifrão, B, novo cifrão, tecla shift número 4 do teclado, está ali o cifrão. E o 2, que é a minha célula B2. Podem fazer o seguinte agora. Copiar isso aqui. Ctrl C. Or. Meu segundo critério está na C2. Or. Ou vamos fazer o seguinte. Dá um espaço, coloca um underline e continuamos na próxima linha. Or. D2. Então, se o usuário está trabalhando em uma destas três células, eu quero acionar a minha macro de filtro. Then, and if. E a nossa macro foi feita no módulo 1. Então, módulo 1, ponto, já aparece o nome da nossa macro, filtro, texto, outra plan. E aí, target.select, para selecionar a célula que o usuário está trabalhando. Ok. Feito o ajuste. Salve em alteração. E hora de fazer teste, pessoal. Mas lembra que eu falei que a planilha base estaria fechada. Então, salvo a alteração da planilha base. Fecha ela. No meu primeiro critério, eu quero pesquisar por CEL. Ou seja, linhas de produto que tenham a palavra CEL no nome. Ou as letras C, E e L. Pressionei Enter. E olha que show, pessoal. Já fez o filtro. E muito rápido. Retornou quase 6 mil linhas. E a velocidade foi sensacional. LG marca, meu exemplo lá do início do vídeo, produto K12. Filtrou instantaneamente. Muito bom esse código SQL, pessoal. Para fazer filtro aí com base nos dados de outra planilha Excel. Mesmo estando fechado. Então, isto abre muitas possibilidades que a gente pode trabalhar com este código. Você pode ter a planilha base em uma pasta na rede. E acessar esta planilha base a partir de mais de um computador. Limpando os critérios de filtro. Vai retornando. Ok, mas eu fiz só de CEL. Eu tenho outras linhas. Pode ser áudio de áudio e vídeo. Pressionei Enter. Retornou. Multi de Multilaser. Retornou certinho. Deixa eu ver. DVD. Pressionei Enter. Certinho o filtro, pessoal. Se vocês querem retornar todos os dados, caso não tenha critério de filtro, é possível também. Vamos fazer o seguinte. A gente fez o seguinte neste IF. Limpamos as células. Então, depois de limpar, copiar todos os dados. Então, copia esta linha. Ctrl C. Coloca após o Clear Contents. No entanto, tem um detalhe. Nós precisamos colocar este IF. Ctrl X. Se você vai trabalhar desta forma. Aqui. Ou seja, não tem nenhum critério. Aí, eu quero que carregue toda a tabela que foi aberta. Salvo a alteração. E é hora de fazer o teste. Informática. É a outra linha que eu tenho. Retornei Informática. Retirei. Não tenho nenhum critério de filtro. Retornou toda a informação. 12.065 linhas. Então, dá para trabalhar desta forma também. Como não aconteceu erro, retira o sistema de tratamento de erro e salva as alterações. Ok. Mas, se eu deixar a planilha base aberta, será que vai dar B.O.? Vamos testar. Nós precisamos pensar em diversas possibilidades. Pode ser que eu execute meu filtro e a planilha base esteja aberta. Desconectar planilha base esteja aberta. Somente leitura. Será que eu já tenho minha planilha aberta? Ou não desconectou, pessoal. Vamos dar uma olhadinha na conexão. Porque ela não pode ficar aberta. Desconectar planilha base. Ah, já sei por que, pessoal. Olha, foi bom que aconteceu este erro. Como eu coloquei um exit sub, depois do nosso código que abre a planilha, eu não fechei. Então, eu preciso colocar isto aqui e também fechar o record set. Foi bom a gente fazer este teste, galera. Senão, ia ficar esta falha no código. Ver como é que é. Um detalhe. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Salvo alteração. E aí, executar esta macro para fechar a conexão. Beleza. Fechei a conexão manualmente. Então, precisamos fazer outro teste. Quero ver. Áudio. Ok. Agora eu limpo toda a informação. Beleza. Retornou toda a informação. Vamos tentar agora abrir a planilha base. Agora eu fechei a conexão utilizando a macro. Vamos ver se a planilha base vai abrir. Teoricamente, não temos uma conexão. Deixa eu ver. Espera, já abriu aqui, pessoal. Base de dados. Achei que não tinha aberto ainda, mas foi bem rapidinho. Beleza. Planilha base aberta. Vamos ver se o filtro vai continuar funcionando. Céu. Filtrou certinho. Não tive problema. Marca Samsung. A30. Os produtos que eu quero ver. Então, o nosso filtro funciona, mesmo que a planilha base esteja aberta. aberta ou fechada. Posso fechar a planilha base. Era apenas para fazer esse teste. Pessoal, gostaram da aula? Gostaram do procedimento? Deixem o like aí no vídeo. Se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a ajuda de vocês. E até uma próxima aula sobre VBA.